E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É, estamos aí com dois sistemas, hein? Uma baixa pressão no continente e alta pressão, que eu falei ontem, lá do sul do país, subindo pelo oceano. Chuva a qualquer hora do dia e pode chover forte em alguns momentos no litoral. Não é aquela chuva rápida, não. É chuva mais intermitente. Ela vai durar quase que o dia todo. De vez em quando dá uma pequena melhorada, mas logo volta a chover. Então é dia de guarda-chuvas à mão e precaução, principalmente nos morros, no litoral. Situação de instabilidade também na capital, com chuva a qualquer momento. No interior do estado chove a qualquer momento também, mas no interior podem ser temporais mais fortes durante a tarde, localizadamente, pontualmente, com risco de acumulados bem significativos. Tempo instável, temperaturas mais baixas, 22, 23 no litoral, na capital também. No interior, 25 a 27 graus. Dá um bom refresco, né? Um abraço a todos! O aumento do tempo!